Preparados? Que barulho é este? Lince Ibérico. Não, é uma doninha. É para não, falharam. Só tinha uma hipótese e falharam. Que barulho é este? O novo jogo da RFM que está a dar milhares de euros. Com o patrocínio do Montepio. Ouve a RFM e ganha todos os dias. Ah, Lince Ibérico. Tens razão, uma gavota. Já desiste.